Falar isso também é super importante aqui. Eu vou dizer para vocês que a gente vive numa sociedade datacêntrica, né? E essa datatificação da sociedade é muito bem sucedida. E o mercado de dados é altamente lucrativo, as big techs não param de coletar dados, a principal fonte da receita da Amazon, cerca de 63% é obtida por meio de serviços de computação em nuvens. Então, a nossa pesquisa, ela revelou que tanto a cooperativa EITA quanto o projeto Contrate que Muta, eles utilizam tecnologias das grandes corporações para o armazenamento de dados. Esse contexto, ele reclama por uma soberania digital, né? Por uma democratização do conhecimento tecnológico, considerando que as tecnologias, obviamente, não são neutras, né? Sob o pena de um país tornar um eterno dependente de tecnologias estrangeiras. Então, o discurso dessas lideranças, né? Elas apontam para a necessidade de investimento em software livres, do conhecimento tecnológico para um bem comum livre, que a tecnologia sirva à sociedade, com criatividade, sendo que essas tecnologias devem surgir a partir das pessoas trabalhadoras, a partir de baixo, né? Com a formulação de problemas e soluções locais, trazendo esse conceito de tecnodiversidade e de justiça no design, que foi desenvolvido pela Sasha Schock. No Brasil, a gente pode citar o Maria Lab, que vem construindo infraestruturas comunitárias e autônomas. Então, para a economia solidária digital, é muito importante relacionar princípio de tecnologia com cultura livre. Considerando que o Brasil é referência internacional sobre como pensar em direitos digitais. A gente lembra aqui das políticas culturais desenvolvidas pelo Ministério da Cultura, quando o ministro Gilberto Gil, lá no primeiro governo Lula, com os Creative Commons e os pontos de cultura, que fomentaram o software livre como política pública. Darcy Ribeiro, em uma ocasião, ele falou lá nos anos, no início da década de 90, ele falou que se não tivéssemos investimento em tecnologia, iríamos ser recolonizados. Então, é necessário que a gente pense em lógicas digitais que desenvolvam e que envolvam também a história do Brasil na economia solidária digital, na economia solidária e na tecnologia, nas tecnologias livres, e os nossos costumes e os nossos objetivos de desenvolvimento. Então, o que é a ideia nossa agora? É retomar a construção de políticas em relação à tecnologia e economia solidária. Isso é um grande desafio, tem grandes obstáculos, obstáculo financeiro, o dumping, a grande concorrência que as outras empresas de big techs fazem. Encontramos a falta de políticas públicas que apoiem a economia solidária digital. Então, são inúmeros desafios que a gente tem. Então, uma saída para lutar contra esses monopólios trazidos pelo Leonardo Foleto é o copyleft. O que é o copyleft? Ele requer a posse legal do direito autoral para que, na prática, renuncie a essa, autorizando que todos façam o uso que desejarem da obra, desde que transmitam suas mesmas liberdades aos outros. É uma ideia de uma prática de enfrentamento ao status quo do direito autoral e do conhecimento considerado como mercadoria, bem como a forma de um discurso aglutinador de práticas em prol da defesa da liberdade de informação e de acesso a partir da digitalização da internet, ligado ao software livre e ao código aberto. Então, no Brasil, mais uma vez, reafirmando isso, a adesão do Ministério da Cultura, liderado por Gilberto Gil, ao Creative Commons, marcou um momento de comprometimento do Ministério, do governo, com o software livre. E eu gostaria de falar também das questões, enfatizar essas questões dos limites da economia solidária digital. Então, a limitação econômica, como eu já disse, é um dos principais limites, um dos principais obstáculos, porque faltam recursos para investimentos em infraestrutura e tecnologia. O apoio estatal está faltando, além da concorrência agressiva das grandes empresas, como é o caso do DUP, a limitação organizacional. observa-se uma dificuldade histórica de se organizar coletivamente as cooperativas, de sustentar essas cooperativas, esses entes coletivos, como um corpo coletivo. Falta uma cultura de autogestão. E que, de alguma maneira, essas iniciativas, como o Senhoritas Currier, o próprio Núcleo de Tecnologia do ITST, tem tentando preencher essas lacunas com cursos. Inclusive, eu estou participando de um projeto chamado Coopera Mais Trabalhadores, aqui em Brasília, cooperativa de trabalhadores, de entregadores. Ele está sendo, não só financiado, mas organizado pela ATAM-DF. E o que é essa ATAM-DF? Porque essa ATAM-DF é uma associação de trabalhadores por aplicativos e motociclistas do Distrito Federal e do entorno. Então, a gente está trabalhando junto no sentido de preparar esses trabalhadores, dando aulas de como, de o que seria o cooperativismo, de o que seria a economia solidária digital, e de como a gente pode trabalhar juntos para conseguir ser uma alternativa viável. Então, a gente está agindo por conta própria. Então, a gente precisa da vontade política e da atuação do governo. A gente precisa de políticas públicas nesse sentido. É dizer, uma juventude periférica, por exemplo, dar aulas para essa juventude periférica sobre o que seria a economia solidária digital e o que seria o cooperativismo, seria fundamental aqui para a nossa ideia aqui de economia solidária digital avançar. Porque esses jovens que precisam de qualificação, esses jovens precisam de arrumar um emprego protegido, um emprego que não deixe a mercer das vulnerabilidades que a gente observa hoje, como é o caso do subemprego, dos empregos sem proteção social, sem proteção trabalhista e pré-evidenciária. Então, seria uma alternativa fazer com que esses jovens periféricos consigam entender e consigam aplicar esse coletivo, fomentando essa cultura de autogestão. E nós temos os desafios de natureza tecnológica, pois a gente identifica uma significativa dependência dessas tecnologias desenvolvidas pelas Big Techs, que eu já falei, sobre a questão dos dados, e limitando a autonomia tecnológica de iniciativas de economia solidária digital aqui no Brasil. E também temos várias críticas ao marco legal cooperativista. Lideranças, elas narram dificuldades de formalização de empreendimentos econômicos solidários na forma cooperativa, com o OBS que vem desde a Lei 5.764 de 71, que estabeleceu o regime jurídico das sociedades cooperativas em meio a uma ditadura militar. Dificuldade em relação ao regime tributário dessas cooperativas, ao lobby que essas grandes cooperativas de crédito e de agronegócios realizam no Congresso Nacional. Então, revisar o marco legal para melhor apoiar essas organizações é uma necessidade urgente. Então, além disso, são necessárias reformas que incentivam a autogestão, a propriedade coletiva, a proteção dos direitos das pessoas trabalhadoras e arranjos de economia solidária digital. E, enfim, falando nessa questão das leis tributárias, eu queria sublinhar aqui que ontem, numa conversa que tive com a Aline, da senhorita Corrier, ela falou muito sobre a questão tributária. Não há política pública de isenção tributária para as cooperativas. Não há uma carga tributária diferenciada. Tem cooperativas, por exemplo, que estão em trabalhadores trabalhando como MEI. É uma cooperativa só no papel e os trabalhadores trabalham como MEI. Justamente por causa dessa dificuldade da questão da legislação, da legislação tributária, por exemplo. uma das maiores dificuldades deles. Além da educação cooperativa, da falta de educação cooperativa.